No vídeo de hoje do canal do Nicola, eu vou te contar sobre a busca do São Paulo por patrocínios, a possibilidade de Cristiano Ronaldo ser dispensado do Manchester United. Falo sobre uma dívida do Corinthians relacionada a Richarlison, informações sobre o Vasco e a busca por treinador, as últimas do mercado de transferências, o Palmeiras tentando se livrar de um zagueiro, tem ainda novidades importantes no seu time do coração, como por exemplo relacionada ao Atlético Mineiro, tudo isso e muito mais a partir de agora, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube, que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, Casa de Apostas Esportivas, que é a patrocinadora máster do Fluminense e do Atlético Mineiro, e a Betano preparou cotações bem legais para os jogos da Copa do Brasil, fase de quarta de final, partida de volta a partir dessa quarta-feira. O Fluminense e o Fortaleza se enfrentam no Maracanã, empate paga R$3,70, Corinthians e Atlético Goianiense, em caso de empate na Neoquímica Arena, R$3,95, o empate para Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba está pagando R$3,65, e se der empate entre América e São Paulo, em Minas Gerais na quinta-feira, R$3,20. Destacar super odds para a partida entre Atlético Paranaense e Flamengo, se os dois times marcarem, tiver pelo menos 11 escanteios, e pelo menos 7 cartões, você fatura R$7,50 para cada real apostado. Curtiu, né? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na Betano e começa a apostar, beleza? Bora começar o tradicional giro de notícias. Primeira informação é sobre o Palmeiras, que está tentando encontrar clubes para um campeão da Copinha. Trata-se do zagueiro Luiz Freitas, 21 anos de idade, foi titular na Conquista de Janeiro, não tem mais idade para jogar no sub-20 e está fora dos planos do técnico Abel Ferreiro. O Palmeiras não pensa em dispensá-lo, mas busca parcerias com clubes no Brasil ou no exterior. A ideia pode até ser liberar o atleta de graça e ficar com um percentual de uma venda futura. Bora falar também sobre o Flamengo, que deve ter Fabrício Bruno e Arturo Vidal como substitutos de Davi Luiz e Thiago Maia. O Davi e o Thiago Maia estão suspensos, não enfrentam o Atlético Paranense nessa quarta-feira, e seus reservas imediatas, seus substitutos devem ser Fabrício Bruno e Vidal. Bora contar que Marquinhos, ex-atacante do São Paulo, contratado pelo Arsenal, fez dois gols na vitória por 3x2 do Arsenal contra o West Ham no Campeonato Sub-21. A curiosidade é que os dois gols do Marquinhos foram de cabeça, atacante gelado de campo, que sempre se caracterizou pela velocidade e pelos bons dribles. Bora te falar também que a CBF vai ter de pagar R$1.600.000 pela não realização daquele jogo contra a Argentina. Você vai lembrar, o caso da Anvisa, em meio à pandemia, a Argentina também foi multada com esse mesmo valor. Para arrematar sobre seleção, os amistosos de setembro serão contra a Argélia e Tonísia lá na França. Última janela de amistosos antes da realização da Copa do Mundo. Para fechar o giro de notícias, o Corinthians, ou melhor, o Coritiba, decidiu afastar quatro atletas em meio à crise técnica e momentânea do time. Entre esses jogadores, Tony Anderson e Hilton, os mais conhecidos, os outros dois, o Mike e o Pablo Garcia. E a última, do giro de notícias, o treino do Ceará nessa terça-feira precisou ser interrompido, depois de atirarem uma bomba para dentro do estacionamento do CT. Situação bem delicada, o time em crise, perdeu no final de semana para o Fortaleza. Bora falar sobre o Vasco da Gama e a busca por treinadores, mesmo com a venda do clube para 7-7-7. Não houve avanço nas tentativas de mercado. Inclusive, nessa terça-feira, o Vasco conseguiu registrar a sociedade anônima de futebol, com direito a CNPJ e tudo mais. Passa a ser da 7-7-7. Imaginava-se que com a chegada da empresa norte-americana, ficaria mais fácil encontrar um treinador. Não rolou com o Dair Helman e Renato Gaúcho. Ao que parece, não há vai haver acordo. Eles dizem que só querem trabalhar na próxima temporada. O Guto Ferreira acaba de assumir o Curitiba. Diante desse cenário, a 7-7-7 já cogita a possibilidade de deixar o Emílio Faro por mais algumas rodadas. Se ele continuar mandando bem, pode ficar até o fim da temporada. E aí, na primeira divisão, a 7-7-7 vai pensar em um técnico para assumir desde o início do ano. Só para lembrar que o Vasco hoje tem oito pontos de vantagem em relação ao quinto colocado. E precisa de mais oito vitórias na reta final da Série B para segurar matematicamente o acesso. A tendência é que consiga. Só mais uma informação sobre o Vasco. Contei para vocês na manhã dessa terça-feira que as tratativas entre Vasco 7-7-7 e Andrei Santos estão emperradas. Ouvir de uma pessoa muito próxima ao atleta que a proposta feita pela 7-7-7 não foi aceita. Hoje o menino ganha R$ 7 mil por mês. Vasco se dispõe a pagar até R$ 190, quase R$ 200 mil mensais. A oferta foi considerada baixa. E até confirmei antes de gravar esse vídeo uma pessoa próxima ao Andrei. A pessoa disse que a renovação de contrato está bem distante. Então vou manter vocês a par dessa história conforme forem surgindo novidades. Beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians que fez um acordo para o pagamento de uma dívida relacionada ao Richard Lisson. Confesso que quando li essa notícia no meu timão achei que eu estava ficando meio doido. Afinal de contas eu não tenho lembrança de o Richard Lisson da seleção brasileira. Hoje jogador do futebol europeu atuando com a camisa do Corinthians. Mas tem uma explicação. O Richard Lisson era do Fluminense era do América e foi comprado pelo Fluminense e o Fluminense vendeu ele para o Watford. Naquele momento o time inglês pagou uma bala uma baita grana e o Fluminense não repassou a parte que deveria ser repassada ao América. Quando o Fluminense vendeu o volante Richard para o Corinthians o Fluminense conseguiu convencer o então presidente do Corinthians, o André Sanches a assumir uma dívida que tinha do Fluminense em relação ao América. A partir daquele momento o Corinthians ficou responsável pelo pagamento de 2 milhões e 100 mil reais ao Coelho. Já foram quatro acordos diferentes e em nenhum momento o Corinthians acabou pagando de forma correta aquilo que havia sido combinado. Nessa semana surgiu o último que se imagina que seja o último acordo. O Corinthians vai pagar parcelas que começam em 120 mil reais mensais e se encerram em 200 mil. Elas vão crescendo de forma gradativa até que sejam quitados esses 2 milhões e 100 mil reais. O problema é que se o Corinthians falhar com o pagamento de alguma dessas parcelas se deixar com lá três parcelas o acordo é desfeito e o Corinthians é obrigado a pagar todo o restante em uma só vez. Só para rematar ainda sobre o Corinthians Timão que enfrenta nessa quarta-feira o Atlético Goianiense em casa com a obrigação de passar a próxima fase senão a crise vai pegar de forma bastante brava. Quero falar agora sobre uma má notícia para o torcedor do Atlético Mineiro César Luiz Merlo, jornalista argentino muito ligado ao mercado afirma que Panathinaikos e Olimpiakos dois times da Grécia têm a intenção de contratar o Bernard. Já fizeram proposta ao Al-Charjá time dos Emirados Árabes Unidos e agora tentam convencer o Bernard a fechar até 2025. Bernard que tem enorme relação com o Galo e já deixou nas entrelinhas sua vontade de ao sair do Charjá voltar ao Atlético Mineiro ele inclusive visitou as obras na Arena MRV e cogitou a possibilidade de comprar um camarote para ele. O contrato do Bernard com o Charjá se encerra em junho do ano que vem recentemente ele foi especulado no Corinthians e cravou que não existe nenhuma negociação. A única coisa que me soa estranha nessa possibilidade de o Bernard trocar a Arábia Saudita ou melhor, os Emirados Árabes pelo futebol grego é a capacidade financeira dos gregos. Não tenho notícia de alguém recebendo cerca de 3 milhões de reais por mês na Grécia que é exatamente o salário do Bernard. Não sei até que ponto essa história pode ser tão levada a sério. Imagino que o Bernard vá cumprir esse último ano de contrato no Charjá e tem planos de voltar ao Atlético Mineiro na sequência. Bora falar agora sobre Rodrigo Caio. Ótima notícia para o torcedor do Flamengo mas especificamente para o próprio zagueiro. Você vai lembrar que pouco mais de um mês atrás ele voltou a sentir problemas no joelho. O menisco cogitou-se a possibilidade de uma cirurgia e o departamento médico do Flamengo optou por um tratamento conservador que é a forma como se fala para não precisar de cirurgia. Se no prazo de um mês não houvesse evolução aí sim precisaria operar e o Rodrigo talvez nem jogasse mais nessa temporada. Foi em meio a esse contexto de um cenário mais negativo que o Júlio Miguel Neto trouxe a informação de que se precisasse rescindir ou melhor se precisasse passar por nova cirurgia Flamengo e Rodrigo Caio discutiriam uma rescisão de contrato de forma amigável. Pois bem a notícia boa vem agora Rodrigo se recupera bem desse tratamento conservador já está naquela fase de transição saindo do departamento médico e voltando para o campo para fazer os trabalhos do dia a dia se não se sentir nos próximos dias vai se colocar à disposição do técnico Dorival Júnior para jogar num período mais curto descartando qualquer possibilidade de cirurgia e ficando à disposição torço muito para esse cara que de fato é muito bom jogador e mais do que isso é um ótimo líder uma ótima pessoa dá ótimos exemplos tomara que ele consiga se livrar dessa sequência de lesões e possa seguir sua carreira contrato até dezembro de 2023 beleza? só para fechar sobre o Flamengo mais uma informação importante portas do CT do rubro negro seguem abertas para o Oscar mesmo sem um acordo com o Xangai Portes e lembra que o time chinês vetou a transferência do jogador por empréstimo até dezembro o Oscar ficará no Brasil durante esse período até o fim do ano até porque sua esposa está grávida e há uma série de restrições bem fortes bem pesadas na China ela não queria continuar por lá porque é cuidar da gestação aqui no Brasil e o Oscar vai acompanhar de perto o Flamengo colocou o CT à disposição para que o Oscar pudesse treinar vamos ver se vai haver a liberação do Xangai Porte quero fechar o vídeo não tem mais duas informações primeiro falar sobre Cristiano Ronaldo que pode ser dispensado do Manchester United da informação do jornal ou do do portal BBC uma emissora de TV também a BBC afirma que o a presença do Cristiano Ronaldo é muito mal avaliada entre dirigentes e a comissão técnica do United ele já deixou bem claro que não queria ficar no clube só ficou porque não apareceram propostas que interessassem ao Manchester United para piorar nos dois primeiros jogos da Premier League duas derrotas para o Brighton em casa e para o Brentford fora de casa contra dois adversários que o United na teoria teria a obrigação de vencer dessa maneira tem crescido o movimento interno para que o United rescinde o contrato do Cristiano Ronaldo a um ano do fim do vinco ele ficaria livre para escolher o clube que bem quisesse Atlético de Madrid Chelsea eram especulações antigas o Borussia Dortmund aparece como o mais novo interessado no CR7 não dá para descartar também a chance de ele voltar ao Sporting de Portugal onde iniciou a carreira onde é que você quer ver o CR7 jogar use espaço para comentários e deixe a sua opinião beleza? quero fechar o vídeo com informação exclusiva São Paulo busca patrocinadores nesse momento são duas as propriedades livres na camisa do tricolor uma delas na barra traseira da camisa e a outra no calção na parte direita na perna direita São Paulo tem pressa para fechar esses acordos embora tenha encontrado algumas dificuldades no mercado antes de gravar esse vídeo conversei com o Eduardo Tone que é o diretor de marketing do São Paulo ele me contou que o tricolor tem várias conversas e deve ter um desfecho positivo primeiro com a barra traseira depois com o calção de qualquer maneira São Paulo por meio do seu departamento de marketing vai muito bem obrigado as receitas com patrocínios na camisa nessa temporada já são 40% maiores do que em 2021 e 80% maiores na comparação com 2020 São Paulo que tem melhorado em campo e tem conseguido especialmente com receitas de marketing bastante evolução desde a chegada de Júlio Casares como presidente do clube queria saber a sua opinião sobre o vídeo queria pedir para você deixar like se inscrever no canal e lembrar que a partir das 7 da noite tem programa do Nicola abraço tchau